Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. E, mano, os vídeos de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o passe de temporada aqui, o passe de batalha do Apex. O que eu achei do passe, o que eu esperava do passe, se eu acho que vale a pena ou não. Então, assim, antes de começar, já dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E é isso aí. Gente, então, Apex, ele teve um lançamento muito bom, cara. Foi um lançamento, assim, fantástico. Só que o que aconteceu? Eu acho que eles demoraram muito pra lançar esse passe. Eles tinham que ter lançado um pouquinho mais cedo, porque, querendo ou não, o jogo ficou um pouco repetitivo, entendeu? O jogo ficou um pouco cansativo. E aí, o que acontece? Qual foi o problema principal que eu acho aqui? Como o jogo tava ficando cada vez mais repetitivo, cada vez mais cansativo, a expectativa das pessoas foi aumentando, certo? A expectativa de vir um passe maravilhoso foi aumentando, aumentando, aumentando. O passe que eles lançaram, eu acho que não atendeu essa expectativa, entendeu? Por quê? Os itens que tem aqui no passe são itens legais, mas, tipo assim, não tá lá essas coisas? Tipo assim, olha a skin dessa arma aqui. Todas as skins de armas são nesse estilo. Não são skins que você fica, nossa, eu preciso chegar no nível tal pra pegar essa skin. Esse é um dos problemas. Eu acho que a expectativa da galera ficou muito alta por causa da demora mesmo. E o que acontece? Outro problema é esse das skins das armas. Porque, por exemplo, essa skin aqui, ó, você tem várias armas com essa mesma skin. É uma skin rara, não é uma skin nem roxa, saca? Olha só, outra sniper aqui com a skin também. Então, assim, querendo ou não, você não vai ter um incentivo muito grande pra correr atrás dessa skin, saca? E eu achei que ficou dessa forma pra todas as skins, cara. Só tem uma skin que é realmente boa, que é a última, a skin do nível 100. Essa skin, óbvio que ia ser nível 100, é a melhor skin que tem. A única que presta. E eu acho que é o único item que é realmente bom aqui nesse passe. E aí eles adicionaram uma parada nova aqui, que é o seguinte, a skin é reativa. Quando você faz uma, três e cinco eliminações, ela vai mudando de estágio, entendeu? Achei bem da hora isso aqui. Não sei como é que tá funcionando em game ainda, mas achei bem legal. E aí, tem mais um outro problema aqui, que eu achei que tem nesse passe, que é o seguinte. Falta skin de personagem. O passe inteiro só tem uma skin de personagem, que é essa aqui do Octane. E, cara, ela não é uma skin da hora. Podia ser pelo menos uma skin lendária pro Octane, saca? Nem que colocasse ela lá no nível 93, sei lá. Porque, mano, de lendário aqui não tem nada. Então, tipo assim, você basicamente compra o passe pra você ganhar um monte de parada rara, que ninguém nem usa, ninguém nem gosta. Tem muito filler também. Tem muita coisa aqui que é pra encher a linguiça, entendeu? Que é pra ocupar espaço. Por exemplo, esse negócio aqui, ó, do nível 5. Quando você chega no nível 5 do passe, você ganha uma insígnia pra colocar lá no seu negócio. Então, cada cinco níveis, você vai ganhando isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, você vai ganhando. Mas, cara, o tanto de espaço que não podia ter aqui, isso aqui podia ser um item só. Pegava o seu nível atual do passe. Então, por exemplo, digamos que aqui no nível 5 você ganhava essa insígnia. E aí, nessa insígnia, ela ia sempre subindo. No 6, no 7, no 8, entendeu? Você só ganhava ela uma vez. E esses outros espaços aqui podiam ser outras coisas. Imagino que seria muito melhor sim. Aí, tem umas caixinhas aqui que você ganha também, ó. Você ganha umas caixinhas normais. Eu sei que vem uma caixa roxa e vem também uma caixa dourada. A galera tava especulando que essas caixas viriam, por exemplo, 3 itens dourados. Não. Não é o que acontece aqui. É um item garantido, certo? Ou seja, você pode tirar um item lendário e dois comuns, entendeu? Eu fiquei um pouco decepcionado com isso aqui também. Eu acho que eles tinham que ter feito melhor isso aqui. E aí, eu fiquei triste também porque, assim, eles não resetaram o nível, né? Então, na Season... Antes de ter Season, né? Porque não tinha Season. Você chegava até o nível 100 e daí você parava de ganhar caixa. Então, até o nível 100 você ganhava algumas caixas aí. Não lembro quantas que eram, não. Devia ser umas 30, 40 caixas, mais ou menos. E eu achei que a cada Season eles iam resetar isso. Então, tipo assim, é... Ah, essa Season agora eu ia ganhar mais 30 caixas. E não é o que acontece, entendeu? Você só ganha essas caixas aqui do passe mesmo e acabou. Eu até entendo eles fazerem isso porque, assim, é a forma que eles têm de ganhar dinheiro, já que o jogo é gratuito, né? É de ganhar dinheiro com as caixinhas. Mas, eu acho que aquelas caixas que você ganha no começo estavam da hora e podia ter toda Season. Porque tem muito item. Tem muito item. Não ia fazer tanta diferença, assim, pra eles, entendeu? Então, esses são os problemas do passe. Eu vou falar agora sobre o que eu achei de bom. Um ponto muito positivo aqui é que você vai ganhando moedas, ó. Moedas Apex. Você vai ganhando. Quando você termina o passe, você termina com 1.000 moedas Apex. Ou seja, você gastou 950 moedas e vai receber 1.000 em troca. E isso é realmente muito bom. Eu acho isso muito favorável. E, infelizmente, é o único ponto positivo que eu consigo ver nesse passe. Sério. Então, assim, veredito final. Vale a pena ou não comprar o passe? Cara, depende. Seguinte, se você for jogar o jogo, se você tá gostando do jogo, compensa sim, porque você comprando o passe agora, você ganha as moedas pra comprar o próximo passe. Entendeu? Então, compensa sim você comprar, porque você já vai ganhar um monte de item aqui, você vai ganhar algumas caixas, pode ser que você tira umas paradas da hora, entendeu? E é muito melhor ter o jogo com o objetivo pra você ir o pano, né? Pra você ir subindo aqui, liberando as coisas, do que você jogar o jogo sem liberar nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que compensa sim comprar o passe, nesse caso, se você tá gostando. Agora, se você não tá gostando, se você não vai jogar todo dia, se você vai jogar de vez em quando, se no fim de semana você joga e não joga lá tanto, aí eu não acho que vale a pena, não. Não acho que compensa muito, não. Justamente pelas coisas que vieram aqui não serem tão legais, entendeu? Mas, assim, antes de tacar pedra nos desenvolvedores, vamos lembrar o seguinte, o PUBG começou com um passe merda também, Fortnite também começou com um passe merda, velho. Vocês têm que ter isso em mente, porque agora o passe é bom pra caramba, sim, mas quanto tempo que não passou depois do lançamento do jogo, entendeu? Então, assim, eles deixaram muito a desejar nesse primeiro passe, sim, mas é o primeiro passe, entendeu? É o primeiro passe, então tem que dar um desconto aí, justamente porque é o começo. Mas essa é a minha opinião, comentem pra mim o que você achou disso tudo, se você concorda ou não. E é isso aí, manos. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.